Olha esse carro, quanto custa? 54 mil reais, 2011, 2.0, teto solar, banco de couro, sabe o que você compra com 54 mil reais? Você compra Ford Car, você compra HB20, aí depois você reclama, ai que no Brasil não dá pra comprar carro, não tem carro bom, é, no Brasil é ruim mesmo de comprar carro, mas tem que dar o jeito, meu consagrado, dar seus pulos, dar seus pulos, meu considerado, olha aqui, bicho, olha isso, que carro lindo, Cerato Coupe, ele é um Cerato cortado ao meio, né, deixa eu abrir a imagem, é um Cerato cortado ao meio, com motor 2.0, 156 cavalos, esse interior aí não foi colocado, não foi chunagem, é de fábrica, tá, chunagem de fábrica mesmo, 156 cavalos, não é esportivo, mas pelo menos não passa vergonha igual Veloster.